Passeio, baile, chocolate, na verdade o time do Santa Cruz foi amassado pelo Retro 4x0 no Campeonato Pernambucano dentro do estádio do Arroda E olha, se você ler basicamente os dois times, como os dois times jogaram Você viu que o Santa Cruz, ele entrou querendo ir pra cima do Retro e tomou o gol de falta Aí o time, eu acho que deu um nó na equipe e se abriu completamente E aí o Retro jogou nos contra-ataques, matou o jogo no primeiro tempo 3x0 E ainda fez mais um gol no segundo tempo pra fazer o 4x0 Uma equipe muito bem treinada, uma equipe realmente muito determinada taticamente O time do Retro tem bons jogadores de qualidade e tem um time muito aplicado e muito focado O time do Santa Cruz eu acho que se perdeu depois do gol que tomou do Charles de falta A equipe realmente ficou meio aérea Olha, é claro, o Retro hoje manda no futebol do Recife O Retro ganhou do Náutico, ganhou do Esporte e ganhou do Santa Pra ser mais exato, ganhou do Esporte primeiro, depois ganhou do Náutico e agora ganhou do Santa Cruz Quer dizer, tá deitando e enrolando o time do Retro Porque realmente é uma equipe muito bem estruturada É uma equipe que tem um pagamento em dia, que tem um CT, que tem uma estrutura, que não deve nada Então isso é, sem sombra de dúvidas, importante pra qualquer empresa E como a gente tá vivendo hoje o futebol empresa, o futebol SAF, Sociedade Anônima do Futebol O futebol de dono, né? Hoje a tendência é que as equipes, principalmente aquelas que pagam em dia E que encaram o futebol como empresa Eu acho que a tendência é realmente o crescimento desses clubes E aí sim existe a tradição do Esporte de Náutico e do Santa Que hoje precisa ser renovado, com os novos tempos Com os novos business, com os novos negócios, né? Acima de tudo Então eu acho que o Retro dá um exemplo realmente de como fazer uma gestão proativa Uma gestão de sucesso E mostra, né? Liderando o Campeonato Pernambucano com 15 pontos, disparado Vai ter três jogos pela frente do time do Retro Jogos contra o Afogados, contra o Ibis e contra o Salgueiro Esse último jogo pode ser o jogo decisivo Porque o Salgueiro obviamente também tem condição de chegar no Retro E decidir no último jogo lá no Cordelo de Baus Então mostra, o futebol é diferente Claro que a tradição, a história desses clubes gigantes Como Santa Cruz, Esporte de Náutico, não vai ser apagada Mas obviamente que a gente vai ver uma nova ordem no futebol Sem sombra de dúvidas Eu vou analisar aqui, mostrar os gols E óbvio, mostrar que o Santa Cruz errou em alguns pontos Principalmente nessa questão da marcação O Santa Cruz deu muito espaço para o time do Retro Não focou o jogo em si E acabou sendo amassado Acabou sendo goleado E o Paredão Nosso Paredão que queria apostar com o presidente lá do Retro Acabou o presidente não respondendo Nas redes sociais ele também não respondeu E o Paredão queria apostar cinco cestas básicas E ó, Paredão, ainda bem que ele não topou, né? Além de perder as cestas, você ia ser gozado com certeza Por conta do placar Mas essas partes do futebol Eu acho que de forma respeitosa acima de tudo E sempre procurando promover Mas com relação à aposta Não aconteceu, tá galera? É bem verdade que o presidente do Retro não respondeu Aliás, eu acho que ele nem viu a apostagem Ou alguém não falou Ou ele não quis responder Enfim, mas São coisas do futebol brasileiro Opa! Muito bem, chega chegando galera Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Aqui você manda no nosso canal Mas ó, já chega dando like ou joinha Se inscreve se você não tá inscrito Ativa o sininho Compartilha o vídeo com os amigos Deixa o seu comentário, é muito importante Deixa o seu emojizinho Tire onda Pode tirar onda Aqui faz parte galera É isso Sempre com respeito A gente sempre disse que É muito importante você tirar Tirar sarro, greia e tal Tudo, mas com respeito Tá bom? Então fica à vontade aqui no nosso canal Youtube.com.br Faça parte do clube de membros Apenas R$2,99 Você ganha presentes aqui Do nosso canal São três bolas oficiais E duas camisas Nessa segunda-feira A gente vai fazer o sorteio Na segunda-feira Deixa eu abraçar aqui O André Luiz Ah, desculpa André Lins André Lins Desculpa André Um abraço André Lins O Breno Daniel Obrigado também O Leonardo Florencio O Paulo Ricardo O Arnaldo Santos O Marcone Brito Valeu Marcone Brito O Zenilso Venâncio O Carlito Henrique O Marcos Fraga Valeu O Gleiton Reis Isso mesmo Também o Thiago Nascimento Valeu Obrigado a participação Do Diego Diego Malaquias Isso mesmo Obrigado aqui Pela participação também Do Ricardo Cruz Galera toda No clube de membros Do nosso canal Youtube.com.br Roberto Nascimento TV 4x0, hein Teve baile A galera está dizendo Pô, não está podendo ter festa Mas no Arruda teve Chocolate Chocolate Sobrou Amassou O time do Retro Meteu 4x0 Na equipe do Santa No estádio do Arruda Primeiro gol de falta Do Charles Mateu forte Acho que a Marreira Foi mal formada Porque o Charles Acertou o cantinho 1x0 Depois contra-ataque O Gilma faz o segundo gol 2x0 Novamente Pedro Costa Fazendo o terceiro gol E um contra-ataque De novo O Rodrigo Fumaça Recebeu livre Fez o quarto gol Já no segundo tempo 4x0 Foi o placar final Bom Alguns pontos A analisar O Santa Teve mais posse de bola Mas sem objetividade Até porque o Retro Ele tem duas marcações Fortes Duas linhas de 4x0 Marca muito bem Uma determinação fora de série Do time Bem aplicado Taticamente Um time bem treinado Um time realmente focado É bom dizer que o time É focado O time tem O Gilma É um atacante espetacular Destaque também Óbvio Para o artilheiro Da competição Um dos jogadores importantes Eu acho que desse campeonato Sem sombra de dúvidas Para o time do Retro É o Renato Henrique É um jogador realmente De muita qualidade Fora a velocidade Por exemplo Nos contra-ataques Da equipe Que eu acho que é fundamental O Gustavo Ermey O Ermel Ermel Ele é um bom jogador Ermey aliás mesmo E é um bom jogador E ele tem uma velocidade incrível No segundo gol Ele parte com muita velocidade Para esperar o Gilma chegar E faz o lançamento perfeito O time do Retro Tem uma boa postura No setor de zaga Sem sombra de dúvidas A defesa Desde o goleiro Jean Que é um bom jogador Pedro Costa Lateral O Renan Dutra Bom zagueiro Um dos destaques O Guilherme Paraíba Jogadores com boa estatura O Mike na lateral esquerda É muito bem formado O Charles Capitão do time Jogador que a gente já conhece Também formado O time do Retro O time do Santa Cruz Eu acho que entrou bem torcedor Não entrou assustado De maneira nenhuma Eu acho que o grande problema Do Santa foi Quando tomou o gol Desestabilizou o esquema O Santa abriu demais A marcação E aí o Retro Foi cirúrgico E saiu matando Realmente na hora certa O time do Santa com o Clever Que eu acho que não foi bem No jogo Não estava passando Tranquilidade Na lateral direita O Edson Ratinho Que mais uma vez Também não foi bem Alguns lances aí Pela lateral A gente vê gols Saindo pelas laterais Nos cruzamentos O Lucão O Alex Alves E Dudu Mandai Que eu acho que também Não foi Não teve na sua excelência O Gilberto Meio campo Com o Rodrigo Iuri O Esquerdinha E o Tassiz O Esquerdinha fazendo mais O quarto homem Jogando mais pela esquerda E na frente O Mateuzinho E o Walter O Walter não teve Tanta oportunidade Foi muito bem marcado E a zaga do Retro Não deu espaço Pro Walter Depois Depois algumas substituições No segundo tempo Do time do Santos Gilberto saiu Para a entrada Do Matheus Lira O Rodrigo Iuri Saiu para a entrada Do Eliezer E o Tassizio Saiu para a entrada Do João Henrique O Mateuzinho Para a entrada Do João Cardoso E o Walter Saiu para a entrada Do Ítalo Silva Foram as mudanças Do técnico Leston Júnior Eu acho que Não é momento De caçar as bruxas No time do Santos Eu acho que foi Um jogo Diferenciado Porque Óbvio Como eu falei Se você vê os gols Do Retro Todos eles foram No contra-ataque O Santa Cruz Estava muito mal Se atirava demais Ao ataque Deixava espaço E a velocidade Do time do Retro Como jogou Nos erros Do Santa Cruz Principalmente Nessa questão Dos contra-ataques Foi a equipe Muito bem postada Reativamente O time do Retro E quando teve a bola Sobre controlar as ações Palmas para o time do Retro Para o trabalho Que está sendo feito Pela equipe do Retro Sem sobra de dúvida Destaque Para o técnico Dico Orley O Orley Que é o técnico Da equipe do Retro Então Torcedor Eu acho que A equipe do Santa Cruz E o Leston Júnior Ele está Dentro de uma proposta Que Fundamental Não pode ser Colocada de lado Claro que vai Agora Vão surgir os memes Em cima do Santa Chocolate Passeio Foi amassado Enfim Baile Tudo isso vai ser Mais Faz parte do futebol O Santa Cruz Buscindo continuar O trabalho dele Focar os próximos jogos Da equipe Tricolor E obviamente Buscar ainda Não está tudo perdido ainda Em relação a essa questão Da Copa do Brasil Porque a gente sempre falou Aqui no canal Se o Santa passasse Os três jogos Chegassem em primeiro lugar Nessa primeira fase Já garantiria A vaga na Copa do Brasil Mas tem também A questão do título A questão do vice-campeonato Isso tudo vai pesar Então vamos Vamos para frente Eu acho que o trabalho Tem que ser Dado continuidade Que o Santa realmente Possa ajustar Algumas peças Importantes Pensar também Numa série D Que vai ser Uma série D difícil Uma série D Inclusive com investimentos Com receita A CBF resolveu Olhar para a quarta divisão E o Santa tem que buscar Esse projeto Dar continuidade Para as coisas acontecerem Foi um tropeço Aliás o segundo tropeço Do time do Santa Mas nada É normal O Santa Cruz já tem um jogo Contra o Vera Cruz Próximo No próximo sábado E por último Enfrenta a equipe Do Clube Náutico Aparebe Eu falei que o Retro Tem três jogos ainda Joga contra o Afogados O time do Retro Vai decidir contra o Salgueiro E joga contra o Ives Primeiro o Afogados Depois o Ives Depois o Salgueiro São os três jogos O Retro O Santos só tem dois jogos Contra o Vera Cruz E contra a equipe Do Clube Náutico Aparebe Esquece o like O joinha Já está inscrito no canal Obrigado Se não está inscrito Se inscreve Fala para todo mundo Youtube.com Barra Roberto Nascimento TV Fica na paz Que é com Deus Um grande abraço Valeu